Opa, pessoal do YouTube, tudo bem? Rogério falando pra vocês aqui, trazendo mais um gameplay aqui pro canal. O gameplay aí continuou nas festividades de um ano do meu canal, né? Como eu já havia citado, eu estou gravando antes de ter postado, mas quem tá seguindo já deve ter assistido aí o Return of Double Dragon aí que eu fiz com o Wishbone lá do canal Esquadra Gamer. E hoje eu vou fazer o Top Gear aí com um outro amigo meu que conheci durante esse tempo aí de canal. Se apresente aí, meu amigo. E aí, gente, tudo bom? Meu nome é William, do canal William25677 e hoje nós vamos participar de uma brincadeira com o Rogério Fábio aqui nas festividades de um ano do canal e é isso aí. Boa! Esse é o William, gente. Quem não conhece ele já tá bastante... Quanto tempo você tá no YouTube, William, fazendo vídeo? Um pouquinho mais de dois anos já. Já tem bastante tempo no YouTube. O canal dele vai ser deixado na descrição aí pra quem não conhece poder dar uma olhadinha lá. E é isso. Vamos começar aqui já essa bagunça. Eu só espero ter lembrado de configurar o controle que senão eu tô ferrado. Vai ser legal isso, vai ser interessante. Então, galera, eu vou colocar os nomes aqui. A gente vai colocar os nossos nomes, né? Pra o pessoal ficar sabendo aí quem é quem. Mas é aquela coisa, a gente não vai passar detalhe técnico nenhum de jogo, na verdade. É só pra brincar mesmo, né? Fazer uma graça. Realmente é só pra fazer uma comemoração do canal. Uma coisa diferente pra vocês aí poderem... Tá seguindo, dando uma olhada aí. Verdade. Até porque eu não jogo bem esse jogo. Ah, eu ganhei muito menos, entendeu? Primeiro torneio até passa de boa. Chega lá no segundo, já começa... Já começa as pataquadas já, tá ligado? Já começa a zoeira. Ah, e os caras batem no carro. Aí você tá lá em primeiro, mano. Tá indo mó bem. O filho da P, de um retardatário, deixa o carro de propósito pra você bater nele, cara. Um maldito. Pois é. Tá vendo esse aqui que é médio? Se bem que é o mesmo carro, né? Ih! Não tem problema. Cada um vai ter os nomes certinhos lá. E bora começar. Isso aí, primeira pista, sair Las Vegas, três voltas, bora! É, sem pits por enquanto. Não tem pits, que coisa fica feia. Eu nunca fui jogador exímio de jogo de corrida, cara. E esse Top Gear aqui eu tentava até jogar na época e não conseguia. E o William, ah não, configurou. E eu consegui confundir o controle, parabéns. Aí, tipo, só que essa musiquinha aqui dessa fase que realmente é muito boa mesmo, viu? Uhum. Isso que dá a jogar Valkyrie pra faria demais. A gente pensa que o botão é no X, mas na verdade é no... É no outro botão, mas é no botão de cima. Ah, é uma beleza isso aí, viu? Começa bem essa brincadeira. Na real, toda vez que eu vou fazer o Valkyrie Profile e vou fazer o Tails, sempre tem uma confusão, cara. Uhum. Botão de confirmar e cancelar. Sempre. Porque o jogo é japonês, né? É. O jogo sendo japonês, o controle é invertido. Esse carro da Penélope, que é uma rosa aqui na frente. Penélope Charmosa. Nossa, tem muita gente que nem sabe quem é Penélope Charmosa. É foda. Eu começo falando das referências e começo a entregar a idade. Aí eu vou passar. Pior que essa é a Antiga Penélope. Essa Penélope, mano, tem gente que nem conhece, né? Caramba. Corrida maluca, né? Que eu lembro dela lá. O pior foi o CCM, que fez os cinco vídeos que marcaram lá, o desenho que marcaram a vida dele. E ele botou Silverhawks, cara. Eu falei, cara... Ayrton, 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 Senna do Brasil. Ayrton, Senna do Brasil. Ele pede a bandeira. Ele repete o ritual. Vai Ayrton Senna. Vai a loucura. Arquibancada e infernado. Tem quantos anos se bala, esse maluco? Tem 30, velho. Porque Silverhawks é antigo pra porra, mano. Eu nem conheço esse desenho, pra falar a verdade. Pois é, eu tô te falando. Silverhawks é antigo, cara. É da época do Thundercats, cara. Do Thundercats antigo. Se bem que o Thundercats eu conheço. Mas já que o Thundercats... Eu não sei se você conheceu na época, mas já que o Thundercats eles refizeram, né? Eles fizeram uma versão atual do Thundercats. Que, na minha opinião, ficou uma bosta. Mas tudo bem, né? Ah, então deve ter sido esse. Porque foi o único que eu conheci, foi o esse. É, então. O Thundercats tem uma versão atual. Já o Silverhawks, não, cara. O Silverhawks é só a versão antiga. E o CCM, mas ele falou que marcou a infância dele. Eu falei, nossa, velho. Caramba. Tá achando que o cara é novão, cara? Se eu souber, o cara deve ser velho mesmo. Mas ele é setinhozão que nem eu, velho. Mais ou menos. Mais ou menos o quê? O que você quis dizer com isso? Não. Até que os carros não estão me trollando tanto aqui, cara. O RNG hoje tá bonzinho. É, não. Porque eu tava treinando um pouquinho antes de gravar, cara. Nossa, eu passei raiva, viu? Os carros retardataram entrando na frente de propósito, velho. Falaram, vá se nascar, mano. Parece que a máquina já sabe. Ah, você vai nessa direção. Você vai na frente. Não, é, você tenta virar, eles vêm junto, cara. Só te fechar mesmo. Putz. Nossa, tá bom. Ah, droga. Ah, beleza. Eu aceitei botão de boost, pelo menos uma vez na vida. Mano, assim, eu tava jogando também, eu tava confundindo pra caramba o freio com o boost, cara. Eu tava tentando apertar. O dia que a gente treinou, que a gente testou. Eu, que a gente tava apertando o boost, eu tava apertando o freio. Nossa. Ah, legal pra caralho, né? Tipo, vai bem longe assim. Legal pra caralho. Mais ou menos. Muito inteligente. Mas aí, William, fala um pouquinho do seu canal aí. O que você tá fazendo no momento aí no canal, ou nos canais, né? Na verdade, o William também faz parte de um grupo, né? A Hack Runtin. Também é um grupo bem legal, né? Que faz jogos... Hack de jogos, né? Sim, sim. É bem legal, recomendo, inclusive. Eu vou deixar também no link da descrição aí o link pra Hack Runtin, pra quem quiser dar uma olhada também, conhecer o trabalho do William. E do pessoal de lá também, que é bem legal. Dá, fala um pouquinho aí, William. O que você tá fazendo de bom nos canais aí. Tá, por enquanto no meu canal pessoal eu tô tendo uma overdose de Mario, né? O que você tá fazendo de bom nos canais aí no canal, eu tô tendo uma overdose de Mario, né? O que você tá fazendo de bom nos canais aí no canal, eu tô tendo uma overdose de Mario. É, eu tô fazendo desse Speed Paper Mario, eu tô tentando fazer um detonado dele, né? Só que é meio longuinho o jogo, né? Então, yeah. Ah, sim. E tô fazendo uns dois CX lá também, Bruto Amário e um outro com um nome complicado pra caramba, que eu acho que melhor nem falar. Mas também é Mario. Será? É, também é Mario. Ah, então tá certo. Então, a overdose de Mario Bros aí nos canais que o William participa aí. Uhum. E eu tenho planos de fazer outros jogos também, além de Pepe Mario. Inclusive, um deles que eu tô querendo fazer é Pokémon. Tô querendo trazer um pouquinho de Pokémon lá também. Uhum. Eu tenho me divertido um pouquinho recentemente jogando Pokémon. E a Hakimutin é um canal, basicamente, de Rex. E Rex de diversos jogos, não é só Mario também, não. Exatamente. Eu trago o Mario lá, mas tem Rex de Pokémon. Tem Rex de Oxys Island também, que é... Tá muito bom, inclusive. Eu tô acompanhando... Eu vejo... Não vou falar que eu tô acompanhando exatamente tudo, mas... De vez em quando eu vejo alguns episódios, realmente é um jogo bem legal. Tá deixando o cara que tá fazendo meio de cabelo em pé, né? Meio não, completamente. O cara, acho que eu não tô nem ligando pra pegar os pontos mais. É, ele já deu o rage. Ele falou, não, agora eu vou passar direto, que eu não sabia que pegar mais nada. Pra fazer 100%. E fora tem um senha do... Que é o Link que tá fazendo, né? Uhum. E tem um... Aquilo que tá bem legal é o do... Do... Do Legend of Zelda lá, do Legend of Zelda lá, do Ex-Udorazo, né? Ah, o Ex-Udorazo, isso. E lá tá bem legal também, aquela haka é bem legalzinha, cara. Uhum, eu não conheci também, não. Também não, porque eu conheci lá. Uhum, eu conheci lá também. Eu me parece bem... Muito boa mesmo. Tipo, pegar uma porrada de músicas de outros jogos da série também. Ia tá de jogos mais novos, né? Aquele que você fez do Mario lá, que você terminou recentemente lá, eu achei legal. Porque tem umas músicas lá de Mega Man, cara. Eu sou fã de Mega Man de carteirinha, né? Fila da mãe de retardatário. Engraçado, vem na minha frente, velho. Voltando ao que eu estava falando. Valeu, retardatário. Tem umas músicas lá de Mega Man lá, eu achei mó legal, cara. Uhum, é verdade. Músicas de Mega Man, nossa. Teve umas lá que eu gostei bastante. Eu até tive que pesquisar um pouquinho pra... Achar a música original e... Daquele curtir e eu acabei perdendo o controle. Parabéns pra mim. Mas... Yeah, foi muito bom. Muito bom mesmo. Legal mesmo. Aquele jogo foi meio longo, né? Mas eu consegui terminar ele. Ah, mas não vai ser mais longo que o meu Tales, né? Que já tá no episódio... Eu já mandei pro canal até os 70. E eu tenho até os 72 aqui. Porque eu vou gravando e vou renderizando aos pouquinhos. E eu deixo lá em privado, né? Então eu vou liberando aos poucos. Inclusive, muito obrigado, porque essa ideia foi você que me passou. Porque você falava que deixava em privado. A gente, assim, o pessoal lá na EG também costuma deixar em privado os vídeos, né? Só que eu não tinha esse costume. Aí quando você falou que deixava, eu falei, ah, eu vou começar a deixar também porque eu acho melhor, tá ligado? Porque assim é bom que você pode... Ver que produzindo, produzindo vídeo, deixando aqui, né? Tipo... Ficar mais cegado, digamos assim. Ficar mais folgado em alguns momentos, né? Verdade. Todos lá de uma vez só e vai mandando aos poucos. Mas a ideia é boa mesmo, né? Não tem muito tempo que eu faço essa estratégia também, não. Tipo, foi... Tem uns seis meses que eu faço isso aí. É muito bom, cara. Principalmente, na hora que eu... Agora, pro momento, eu tô desempregado, tá ligado? Então, na hora que eu tiver um trampo, isso aí vai ser a maior maravilha do mundo, cara. Porque aí eu vou produzindo, deixo em privado lá e depois só vou liberando os vídeos, né, cara? Pra você ter mais folga, tá ligado? Pra você ficar mais sossegado. Verdade, foi que não salva vidas, né? Cara... Tinha que me segurar muito nisso quando eu tava entrando. Tá muito fácil esse carinha aqui. Eu tô achando estranho, viu, cara? Você acha que tá fácil demais? Ah, sei não, mano. Os caras tão deixando passar muito fácil, cara. RNG hoje tá bonzinho, hein? Tô começando a ficar aí com medo, cara. Quando começa assim... Boa coisa não vem. Uhum, aí deixa o pior pro final. É, exatamente. Não tem como recuperar. Nossa! Isso é bom demais. Só que não, né? É. Só que nunca mesmo. Tá aí. Tá aí. De novo um retardatário. Entra na minha frente. Ó, ó, olha. O que eu não gosto dessa pista é o tal do pit. Tem que usar pits aqui. É, seis voltas isso aqui, né? Uhum. Tem muita volta, sim. Por isso eu gosto de pegar esse carro azul, cara. Por causa que ele... Além da... Do aderência do pneu dele, que é média, o... O consumo de gasolina é médio também, tá ligado? Aí o pessoal pode ir naquele vermelho, não sei como o pessoal joga geralmente, né? Mas você vai naquele vermelho lá, aquele vermelho lá, é... Ixi, toma uma gasolina maldita. Verdade. É mais rápido, mas acaba a gasolina muito rápido também. Sai, retardatário! Só que aí fica difícil recuperar, isso que é o pior. Esse que é o problema. É, ixi. Porque toda hora você tem que ficar parando. Por isso que eu gosto de pegar o ouro, eu pego essas ouro, eu pego logo aquele branquinho, que é o mais lento, mas mesmo assim, cara. Ele consume bem menos gasolina que os outros. Uhum. Devagar vai longe. A cartaruga já dizia isso para o Alebre, né? Se bem que rápido vai mais longe ainda, né? Mas tudo bem. Eu já vi que essa próxima volta eu vou ter que parar no pit. É, eu já parei aqui, ó. Pior que eu nunca sei onde que é o pit, e aí eu fico parando no lugar errado. É, eu já comecei a... Nossa, Silvio. Eu tava olhando pela sua tela agora, se fosse o mesmo, ela tinha que colidido em mim. Ups! Nossa! Ih, Will, o que você fez? Eu acelerei! Em vez de... Eu não... Eu não sabia não, eu perdi a pista, corrida. Não. Ah, vai, ganha aí. Que pena. Nossa, cara. Will deixou eu ganhar agora só por causa do canal. Será? A não ser que você der sorte, aí os caras for dando uma totózinha em você, aí você vai sendo empurrado de novo. Não, não dá não. De uma vez que eu consegui entrar no box assim, cara. Minha gasolina acabou. Eu fui deixando os caras dando um totó até conseguir chegar, cara. Mas é muito raro, mano. Ah, que droga. Eu tenho que esperar a volta. Pior que, cara, eu não devia ter acelerado aquela hora. Que bosta. Tipo, eu pensei que podia ficar segurando o botão de acelerar, porque o cara é tipo acionando um tubo, sei lá, mas... Coisa de quem não sabe jogar, né? Ah, acontece, cara. Eu mesmo também aconteceu comigo assim. Eu estava treinando hoje cedo. Fui fazer, acabou. Tipo, em vez de entrar no pitch, eu não entrei. Fui bati do lado do pneu e fiquei pra fora. Nossa. Aí, lascou, né? Uhum. Você vai terminar, então. Beleza. Se bem que eu acho que ainda continuo em segundo, né? Sim, continuo em segundo. Sim. Tá indo bem, tá indo bem. Agora é só chegar em segundo ou primeiro de novo. Ah, não, não vai passar, mano. Aí, ó. Já terminou, já, ué. Isso aí, musiquinha da vitória aí pra nós. Aê! Como vencer ficando em último? É, agora lascou tudo. Agora começa. Ah, não, véi. Tá ligado, né? Você conhece já, né? Essas pistas... Eu aqui só não treinei, cara. Não, essa aqui eu já treinei tudo, mas não dá, cara. Sempre me dou lá nessa pista aqui. Vamos tentar? Bora. Sai. Ai. Ai. Ah, tombado, não sei agora. Ué, por que que eu comecei em quinto? Não entendi essa não, ué. Não entendi essa. O que foi? Comecei em quinto, essa corrida aqui. Ah, tudo fechada. É, porque você chegou em último, né? Não, mas aí você tá em décimo quinto, não tá? Não, eu comecei em quinto e agora... Ah, não. Eu fui passar. Nossa, véi. Ah, essa pista é em curva demais. Ah, droga. Ela passa, já entra na minha frente, fila da mãe. Eu não tenho que começar a ver mapa. A pista pode ser curta, mas eu tenho que começar a ver mapa é porque a coisa fica feia, né? Já viu. É, vixi. Não, essa pista aqui é um caralho, você quer pra quem joga mesmo jogo de corrida. Porque eu mesmo, eu até gosto de jogar jogo de corrida, mas eu sou uma negação, cara. Daí dois jogos, dois jogos que pra mim jogar é uma negação. Jogo de corrida e jogo de tiro. Mas eu gosto, tá ligado? Também, também. Jogo de tiro é mais pra soar um pouquinho mesmo, mas... Só pra ganhar alguma coisa eu não ganho nada também. Se bem que faz muito tempo que eu jogo jogo de tiro, eu não jogo jogo de tiro. Muito tempo mesmo. Acho que a última vez que eu joguei foi em Conta Strike da vida. Eu tava jogando... Tem uma versão do... Será que é uma versão do Mega Man 8-bit Dead Match, tá ligado? Ah, sim, eu ouvi falar. Eu tava jogando com o Kairo e o Gadoso, mas também no Coro. O Kairo é muito viciado, tá louco. Tá, manja demais. Aí fica difícil, né? É, eu dou meus tirinhos lá. Mas é legal, sabe? Porque o Kairo acaba sendo até legal mesmo sendo manjado. Agora eu não tô manjando nada dessa pista aqui. Nossa. Ah, cheio de curva fechada e essa aqui, essa aqui pra mim não tem jeito. Ah, cara, para o maldito. De novo, de novo. Tem que parar no pitch. Tem que parar no pitch. Tem que parar no pitch. Pior que eu acho que eu não vou conseguir nem chegar no pitch. Qualquer coisa eu não vou conseguir chegar na reta do Star, dá um estudo, cara. Puta, velho. Dá um totózinho em mim aí, ô, pelo amor de Deus. Eu também caí, acabou minha gasolina também. Acabou a mesma coisa comigo, cara. Ah, vamos de novo, vamos de novo. Dessa vez, parar uma volta antes. Dessa vez, parar uma volta antes. E eu já vou usar um tubinho aqui. Vamos ver se... Ah, droga. Legal as falas que o carinha fala ali do carro, né? É, eu tô vendo mais agora. Eu não tinha visto isso antes, cara. Uhum. Fica bravo que estão fechando, né? Sim. Você é cego, cara. Muito legal, né? Muito legal esse. Tô bem legalzinho mesmo, cara. Uhum. Sei lá, eu achei estranho. Quando eu era moleque, eu até tentei jogar, mas eu não gostava muito desse jogo. Agora, até que é legal ter esse joguinho aqui, não é ruim não, mano. Sim, eu... Acho que, na verdade, o problema é que eu acho que pra começar ele é meio difícil. Pra quem nunca viu, no começo dele lá é meio dificinho pra comer. Eu acho que é isso que me deve ter deixado meio fruto na vez que eu joguei. Sim, sim. Eu também nunca conseguia passar muito longe. Eu sempre chegava naquela tela lá do... De não qualificar. Eu jogava mal, cara. Mas eu ouvia muito bem... Eu ouvia muitas músicas desse jogo. Nossa, e... Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Eu tenho que ser curtir bastante. Vai treinar um pouquinho mais pra ficar bom pra terminar o jogo, né? Porque... É, porque esse jogo é longo. E um pouquinho difícil também, de vez em quando. Olha, eu não sei você, mas acho que eu vou parar nessa volta aqui, velho. Você acha que vai parar nessa pista? Não, eu vou parar nessa volta de no pitch. De novo? Não, não. Eu vou parar aqui pra... Ah, tá, tá. Entendi. Você já vai... Eu bati no pneu de novo. Não entrou. Eu tenho que passar essa volta aqui. Droga, eu também. Bati no latão, velho. Será que não vai dar? Arriscar os tubos. Por favor, né? Já tô quase chegando aqui na... Sai, retardatário. Que saco, velho. Cara, acho que não vou chegar, não. Cara, eu vou usar um tubo aqui no começo, que é pra já... Não, não, dá um tapadinho em algum, pelo amor de Deus. Eu já... Pra mim também já acabou. Que droga, de novo. De novo, cara. Não, é questão de uma. Se eu não sou a pista aqui, a gente tem que fazer. Agora, daqui pra vem só piora, né? Pois é. Essa torna é a pista que é difícil demais. Ah, não. Ah, velho. Agora é concentração. Agora é só... Que nem molho de tomate aqui agora, hein? Concentrado. Nossa, velho. A piada foi a pior, hein? Isso foi ruim demais. Não, deixa pra lá, velho. Só que de vez em quando, mas o grupo tá aqui juntinho lá, faz umas piadas meio ruins. Tipo, o que você fez agora foi no mesmo nível que o dele, sabe? Ah, vixi, cara. Piada ruim tá na cultura brasileira, velho. Será? Isso aí. Tem jeito. Não. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. É que você não vê, tem um trutanel aqui, cara. Que eu fui na cara dele esses dias ontem. Nossa, porque ele falou de piada ruim, cara. Nossa, mano. Eu falei, nossa, tá superando as piadas que você tinha. Ele tinha uma da Pantera Cor de Rosa lá. Nossa, essa aí vai ganhar o Oscar de piada ruim do ano, né? Pantera Cor de Rosa. É, ele falava... Mano, eu não vou fazer essa piada. Ele não faz isso comigo, não, cara. É uma coisa tipo, ah, qual que é o... O que que tem na casa da Pantera... Qual o cômodo que tem na casa da Pantera Cor de Rosa, tá ligado? Qual o cômodo que tem na casa... Ih, cara. Pior que tô curioso. Na verdade, tem que ver se o pessoal vai conhecer a Pantera Cor de Rosa, a música dela, né? O tema. É, tem esse etário. Porque precisa conhecer a música pra entender a Pé, precisa conhecer a música dela, a música tema lá. Do desenho. Que, aliás, é um outro desenho muito foda, cara. Eu lembro que na época que eu era moleque, eu assistia. Mas a Pantera é a que não fala, né? E é que depois tem os atuais daquela fala que eu já não acho mais legal. Agora, a Pantera que não falava era muito mais engraçada. Mas, mesmo, ele tinha uma... É, que nem aquela, né? Por que que o Batman pôs o carro no seguro, né? Pior que essa eu não lembro também. É, porque ele tem medo que Robin. Nossa! Essa é... Essa, meu... Essa é foda, velho. Dessa vez, você foi esperto. Você foi no pitch. Eu esqueci de ir de novo. É, eu já era. Pelo menos essa... Pelo menos você vai ganhar essa aí, pelo menos. Tem cardilha pra passar, cara. Isso é louco. Pera, pera. Acabou a gasolina e eu tô bem perto do pitch. Perto mais ou menos, né? Que droga. Cometeu erro uma vez, tudo bem. Duas vezes é tenso. Mas três vezes foi burrice essa minha. Meu Deus do céu. Que coisa absurda. Acho que vai fazer forma com aquela... Com aquele negócio do Caetano. A gente vai tentar dar um totão no seu meu passeio. Uhum. Sim, sim. Que pena. Não precisa nem tentar, não, cara. Eu já tô... Muito baixa de posição já, então nem adianta. Vamos ver até onde que eu consigo chegar. Acho que eu tô em nono. Uhum. Tenta chegar pelo menos em... Uma das seis primeiras aí. Eu acho que você qualifica. É um dos dois só que tem que qualificar, né? Eu acho que é. Não tô lembrado agora, cara. Uhum. Tem que vir um cara... Falar, viu? Tá, 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 maldito. Essa pista é difícil, cara. Muita pista é encadida, cara. É que o fechado está pior, né? A gasolina já tá acabando de novo. O Jogs vai ter que entrar na próxima volta, hein? Tem que entrar agora. Passando agora essa volta aqui... Sai, sai, sai. Tão quente, tão quente. Uhum. Não bate em mim, seu maldito. Aqui é a volta final, ó. Eu vou ter que parar mesmo, tem jeito. Se der, tem que parar, né? Dá pra você dar sim. Aí, deu. Ih, deu, mas eu tô em oitavo. Essa pista aqui é muito encadida, cara. Vamos embora, tá bom. Sem encher tudo o que eu tenho aqui mesmo. Não precisa não, é só uma volta. Nem preciso, é só uma volta mesmo. É isso aí. E eu tô sem que falar. É, não é, não, cara. Acontece. Eu também não tenho... Agora eu acabei concentrando aqui. É, eu não apego mais caro não, é o oitavo. A gente não teve jeito, não. Será que o oitavo não classifica? Não, cara. Mano, sabe que isso tem que fazer demais, cara. Ah, eu ganhei ponto, vamos ver, né? Não. Quer tentar mais uma? Você que sabe. Não dá mais uma, vai. Vamos fazer, completar meia hora de vídeo. Dá pra dividir. Eu posso, bom, dividir porque assim, né? Deixar bem claro aí, a pessoa que tá vendo agora. Eu não posso fazer vídeo com mais de 15 minutos, entre aspas, né? Eu consigo botar até, acho que uns 18 minutos. Encaixa no canal. Mas aí, faz mais uma pra fechar uma meia hora aí. Uhum. Aí eu vou dividir em dois, duas partes. É bom que isso aqui, bom que isso aqui não vai dar pra lá nenhum. Pra editar e harmonizar, cara. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Uhum. E dessa vez é lembrar de passar no pitch. Acho que na segunda volta, né? Que eu vou ter que fazer isso, né? É, se não fazer na segunda, na terceira não tem jeito de deixar a pessoa passar, né? É, quando o jogo, você vê que o jogo fica difícil quando a pessoa fica em silêncio. É, você vê que a pessoa passa a estar mais concentrada, né? Uhum. Pra fazer as coisas. Pior que, cara, isso é comum. Vejo um porrada de gente fazendo isso. Eu também às vezes faço isso demais. Tem todo mundo, né? Na hora que o negócio começa a ficar puxado, todo mundo já fica mais quieto. Uhum. Não, eu tô conseguindo um pouquinho melhor. Não, eu não bate na placa, rapaz. Tá louco. Tá, agora eu tô com... Eu ainda tô com mais a metade do tanque, então eu não preciso parar. Na terceira volta, eu já vou parar de uma vez. Não, eu vou passar essa volta aqui também, eu vou parar. Yeah. Que pista chata, cara. Pior que é uma pista brasileira. Pois é. Você vê que os caras... Como é que os caras põem? Então, pista no Brasil, tem uma pista mais chata, né? Que é, tipo, é, brasileiro, né? Pista da mãe. Sacanagem, isso. Muita mancada. Sai da frente. Aí. Tem que lembrar onde que é o pit. Ah, eu já é próximo aí, meu. Tá. Entra, isso. Eu já vou com o ponte cheião aqui pra já... Espera um pouquinho. Vai. Legal que a saída do pit não mata, né? Bom demais. Bem organizado, né? Uhum. Você me lembrou uma coisa que eu coloquei num grande prêmio da vida aí? Eu não lembro qual que é, que massa parou no ponto errado, no pit só perrado. Tomou punição, né? Não, porque ele parou no, do, de um outro, de uma outra equipe lá, porque a uniforme era branco também. Pô. Eu não enxerguei a ver. Eu não tenho acompanhado muito do Formula 1, cara. Às vezes, quando eu vejo, sabe? Sim, mas isso aí é a única coisa que eu vi desde o Formula 1 até hoje também, né? Tipo, fora isso, eu não vi quase nada do Formula 1 também. Eu acho que o pessoal, o pessoal ultimamente não tenha comprado mais mesmo, né, cara? Uhum. Até que se ainda morrer, eu não tenho mais risco aí. Pois é. É que assim, os pilotos até que são bons, cara. Os pilotos não são ruins, sabe? Mas é que, sei lá, cara, acho que o pessoal se identificava muito, né? Uhum. Verdade. Não é que nem o Barrichello. O Barrichello sempre ficava pra trás. Pior que eu acho que o pessoal comete tanta injustiça com o Barrichello, cara. Tipo, assim, não é o meu ponto de vista, tá ligado? Porque o cara é um puta de um piloto, velho. E quando ele correu na equipe que o Massa tá hoje, na Williams, lembra que o próprio cara, os caras falaram pra ele assim, que não entende como ele, como o jeito que ele é, de ele não ter sido campeão do mundo. Tá ligado? Porque, tipo, ele é um piloto muito completo, tá ligado? Então é assim, você vê que é muita questão de... Quando ele corria muito com o Schumacher, né? A Ferrari, acho que geralmente, ele fazia muita... Muita média com o Schumacher, ele nem ligava muito com o Rubinho, tá ligado? Que acho que tinha muito isso, entendeu? Então, assim, agora, porque o cara é um puta de um piloto. Tanto que recentemente ele foi campeão da... Da KTV do Stock Car, se não me engano, que ele corre lá. Poxa. Ele foi campeão recentemente. Então, assim, você vê que, tipo, é aquela questão, né, cara? Pra você pegar uma equipe boa, o cara consegue ir pra frente, né, cara? Aham. Verdade, verdade. Ficou, tipo, aquele... O que acontece com o segundo player, né, nos jogos subestimados, sei lá? É, é mais ou menos isso, né? Aham. É, rapaz, acho que isso aqui também não vai dar, não. É, pelo menos... Essa pista é difícil demais. É, até aqui falta um pouquinho mais de treino. Treino e, principalmente, prática. Pois é. Pista enjoadinha. É, eu já passei o oitavo. Já passei o oitavo, né? Bom, gente, só vamos esperar o William finalizar a corrida. Bom, eu vou agradecendo todo mundo aí que assistiu o vídeo, né? Vou agradecer muito o William por ter topado fazer o flop aí comigo. Muito obrigado aí, William, por você ter topado, legal pra caramba, da sua parte. Ah, sim. É isso aí, gente. Sempre aquela avaliação que eu peço, se você gostou do vídeo, se você quer dar uma ajuda ao canal, né? Sempre aquela avaliação que eu peço, sempre vai ajudar muito, não vai precisar meter a mão no bolso, para dar dinheiro pra mim, né? Só o tempinho que você gastou aí, você vai lá só dar um clutinho, favorito, comenta e compartilha, já ajuda muito, beleza? Verdade. Eu vou deixar aí também na descrição do vídeo o canal do William, o canal pessoal dele. Vou deixar o link pro grupo da Hack Gun Team, que o William também faz parte, tá? Dê uma conferida lá nos canais, eu recomendo que você vai gostar. Então, eu espero que alguma coisa você vai gostar, cara, porque os canais são muito bons, tá? Se você é inscrito, se você... O primeiro vídeo que você tá vendo o meu, se inscreve no canal pra receber as atualizações que eu vou fazer daqui pra frente, que eu tenho muita ideia legal, eu tenho aí um conteúdo de quase 200 vídeos aí pra você poder ver. Também falando uma coisa, eu creio que alguma coisa que tem no meu canal você vai gostar. Então, aí, tem bastante coisa pra você dar uma olhada aí, beleza? Muito obrigado. William, se despede aí do pessoal. Bom, gente, brigadão, hein, Rogério, pelo convite aí. E é isso aí, gente. Até mais. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí, essa participação que eu fiz. E continue acompanhando o canal do Rogério aí, muito bom. Muito bom mesmo. Beleza, valeu pelas palavras aí, William. E pode ter certeza que você vai ser convidado pra mais co-op aqui ainda. Só pode esperar. Então é isso aí, gente. Um abraço a todos. Fui. Falou. Tchau. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto